A justiça quer ouvir representantes da Infraéreo e da Agência Nacional de Aviação Civil antes de tomar decisão sobre o fechamento do aeroporto de Congonhas. O pedido para interromper as operações de pouso e decolagem foi feito pelo Ministério Público Federal. Um check-in cheio, muita gente que precisa viajar. Mas depois de mais um acidente, o medo é companhia constante. Eu não me sinto segura. Estou um pouco nervosa, não vejo a hora de chegar, colocar o pé no chão e falar, cheguei. Por enquanto, apenas a pista auxiliar de Congonhas opera. Mas a partir de amanhã, a principal pode ser liberada. Eu diria que o mais prudente no momento seria que ela fosse liberada para pouso em situação de pista seca ou apenas úmida. Mas em caso de chuva, que houvesse um acompanhamento de formação de lâmina d'água, como já está previsto, com bastante critério. Eu diria que no momento seria mais adequado que nós operássemos esta pista principal com pista seca. Mas para o Ministério Público Federal, estas precauções não são suficientes. O órgão ingressou na justiça com uma ação civil pública para que o aeroporto de Congonhas fique fechado até o fim das investigações deste acidente. É um fechamento preventivo. Se não se sabe a causa, não se sabe se essa causa está aberta para causar novos acidentes. E se sabe que, independentemente da causa, o acidente foi incrementado pela zona urbana, pelo fato de se ter um posto de gasolina ali na frente, de se ter combustível. Se sabe desse contexto perigoso de Congonhas e se sabe do medo da população hoje. Então, quanto ao risco de um novo acidente, quanto ao risco de Congonhas incrementar um novo acidente, e diante do medo da população contra o aeroporto, a situação, a decisão mais sensata que crê o Ministério Público é o fechamento do aeroporto e a tomada de alguma decisão. O presidente da Infraero comentou hoje de manhã o pedido do Ministério Público. Você tem um depósito de combustível, uma coisa que está vazando o gás, que está vazando o gasolina. É evidente que alguém tem que chegar ali e interditar aquilo tudo. Não é absolutamente o caso do aeroporto de Congonhas, ok? Na última hora, quantos aviões pousaram aqui? Milhares de aviões, milhões de passageiros estão passando por aqui e sem risco. Agora precisamos realmente investigar com muita segurança o que aconteceu nesse episódio do avião da TAM.